Olá meus amigos Roberto Lira, Notícia TV, nas redes sociais Forte abraço nesta manhã, neste dia né Já início de tarde Terça-feira abençoada por Deus Mostrando aqui o centro da cidade de Varjota Rua Rua Francisca Rodrigues de Farias Centro da cidade Varjota, interior norte do estado do Ceará A cidade que tem o quarto maior assunto do estado Que é o Açudiararas Aqui é o centro comercial de Varjota Movimentado né Neste dia 8 de outubro De 2024 Temos o apoio Enquanto a gente mostra as imagens pra vocês O apoio do restaurante Pousada Santa Negri O melhor self-service pro almoço E o jantar em Varjota O WhatsApp 997 107104 Mercadinho barateiro Verdadeiro, barato é aqui Com vários produtos em promoção Toda Toda sexta, sábado e domingo Por trás da igreja Matriz no centro de Varjota Ótica Veneza Com exame de vista gratuito As Segundas-feiras Atualmente está sempre nas segundas Você marca o horário Pelo WhatsApp 997 80 0661 E olha só Já vou pegar aqui Uma refeição Já estamos aqui num restaurante Chegando no restaurante Pousada Santa Negri Ou em Varjota Próximo A igreja Matriz Aqui já Parece movimentado Carro do governo do estado Aqui E temos a falar pra vocês também Aqui a avenida mais movimentada De Varjota Castelo Branco Temos também o apoio cultural Das lojas Hiper Eletro e lá em Varjota Guaracé A micro-adar E você aciona a nossa reportagem Nosso WhatsApp 993799537 Prefixo 88 Curta, comente, compartilhe E siga nossas redes sociais Roberto Lira Notícia TV Em quase todas as redes sociais